Ah, eu dou quentão pra ele, se ele olhar pro braço dele e ver a veia dele, quentão, no puto. Ah, eu queria saber como que ele sabe que ele tá limpo. E lá, e aí, barulou, viado. Barulou, barulou. Vocês dois se abam muito, viado. Caramba, é ruim, esse cara aí não precisa passar o protetor chula quando ele vai pra praia, filho. Aí ele tá lavando o carro, aí o cara, cadê o pretinho? Ah, coé, meu. Lago pra ele. Parou aí, quadro, parou. Será que quando ele vai pra praia, ele pega fogo, viado? Ele é um fósforo. Aí se for. Barulou, barulou. Será que ele pega fogo? Que é zoal, cara. Chama o cara de lerdão, burro. É preto. Procurando os EP mais barato que as E8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de EP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Esse que é o Elo Job de quem, cara? Pãozinho. E provavelmente deve ser ele contra. É o Pãozinho contra? É o básico, né? Aí, ó. Depois tu não sabe porque não sabe de Elo, né? Depois tu não sabe, mano. Certeza. Depois vai falar, Pãozinho, volta a fazer o Elo Job, Pãozinho. É o motivo aí, ó. Quer jogar de Alpe no México, pô. Corre todo mundo pro B. Corre todo mundo pro B. Deixa o cara aqui ou eu tô achando... Corre todo mundo pro B. Eu tô tentando nem mudar nada. Caralho. Caralho, viado. Grudei do. Outra aqui. Sai, sai, sai. Sai, menor. Ah, é pra eu deu o caralho, menor. Eu quero 5K. Não quero a porra do C4, não. Ó o drop. Tá com caralho, viado. Congelei. Aí, né? Tá contra o Pãozinho, Lula. Ele acabou comigo. O poeta, os caras baneu a conta, né? Também, tu da sala. Boa, preto. Lula mandando no chat. Não tá errado? Quem falando isso? Tô jogando contra você. Fomata! Corre todo mundo pro B. Fire no hall. Bomba na B. Granada, eu escolho você. Ah, tinha mais... Eu escolho você. Tem um cara que não vai andar mais. Você tá com o flash. Conta. Eu só vibra mais... Oh, caralho. Tá bom. Tá tremendo pro sagaz. Tô, viado. Tô 9 pra 3. Tô. Tô na B. Verdade, velho. Tô. Analista de live. Tá pensando igual eu, maldito. Bate perto aí. 10 pra 3. Estou tremendo. Ele tá 4 pra 4. Mas eu tô tremendo. Que é pica e não sabe pedir. Fumaça! Compresta a faxineira não luta muay thai porque ela já luta capoeira. Nossa, velho. Faxineira não luta muay thai porque ela já luta capoeira. Entendi, velho. Braddock, Braddock. Eu escolho você! Fumaça neles! Shot, Braddock. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Matei. 90, 90 do burro do... Ah, ah... Eu vou perder pra pãozinho. Não, pãozinho não, cara. É o pãozinho sim, acabei de olhar aqui. Pãozinho não tem pingue 9, cara. Eu falo... Cara, olha... Abre a live do pãozinho aí, ó. É ele mesmo? É o pãozinho, cara. Eu abri a live dele aqui. Eu tive que ver a cara dele feia dele, porra. Pior que ele mesmo, velho. É ele, né? É ele mesmo. É, põe. É esse. É certo que agora eu vou dar a vida. É ele, pô. Foi daquela. E ele que ele... Ele comprou um fone novo. Aí ele testando o novo fone. Qual que era o fone? É um fonezinho bom, eu acho. Qual, qual, qual? Avante, time! Você não caiu contra o Vini ouvindo o vídeo? Cara, é meme, velho. Pô, vocês nem assistiram o vídeo, né, cara? Na porra do vídeo eu falo, cara. Eu sei que não é o Vini. Que eu só vou postar o vídeo e botar o título por meme, mas não. A bomba foi ativada. Por que seria uma boa ideia um filme só com números? Por que seria uma matemática? Por que seria uma matemática um filme só com números? Entendi, mano. E aí? Venham nada! E aí? E aí? Nossa a qualidade da live dele tá muito ruim é ruim não tá ruim é ruim passa tempo só piora né velho ai velho eles usam uma fonte que empurra não ajuda a fonte não ajuda a internet não ajuda tá com o brilho altão da webcam tá com a luz ligada só que ainda continua daquela cor queimar não já vou queimar o que tá aqui na tropa do sagaz a tropa tá boa hein mané a tropa tá boa mesmo eu sozinho eu tô dando esse trabalho todo imagina se eu tivesse jogando solo né imagina se ele tivesse só então esse demo é o pãozinho perceber mano olha a coisa imagina ele processa nós aí eu chamo aí infelizmente eu tenho que não mas o monte de voltar com a lei só tem ele de um pãozinho no mundo qual é o nome da sorveteria do michel pelo ice te pega ice te pega um pãozinho que tava mofado tudo preto tem aquele pão trem trem tem tem aquele pãozinho nosso amigo lá lá é escada e três caixa não sei porra moleque todo lerdo jogando parada né ele tá colocando 16 contra você mentira ele tá dentro da bola matou agora não tira que ele tá matando 16 é abrir o caso é sorte dele que eu ando reto eu ando reto eu tô andando reto cara eu retiro que eu disse que aí pra tá três de novo f total mano nossa tá fortíssimo a tropa mesmo hein velho caralho ó como é que vem ou como é que abre mira a tropa forte fortíssima essa tropa aqui em fortíssima joga 10 em joga 10 olha o leão do prata aqui ó olha o leão do não não vamos lá o melhor do top 100 não é mesmo o melhor do top 100 jogando porra a tropa tá fortíssima mesmo mas é que tá o que a gente vai ganhar aqui dizendo que ele vai continuar daquela cor isso porque eu ainda tô só e ainda consegue perder jogando com amigos ou e tropeça bomba desativada E aí E aí e falar a gente é o calcinho a dura 77 o melhor do top 100 97 mano porra melhor tropa do universo imagina esse cara tirando sangue aí ela cadê a veia cadê a veia o William cara cara eu sou veia aí eu dou quentão para ele se ele olhar para o braço dele e ver a veia dele quentão não queria saber como que ele sabe que ele tá limpo e ela aí barulou 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 vocês vai se abar muito velho cara é o esse cara aí não precisa passar protetor solar quando ele vai para a praia ele tá lavando o carro aí o cara cadê o pretinho E aí e aí e aí e aí e aí E aí e e aí caramba quando ele vai para pra ele pega fogo Ele é um fósforo. É esse povo. Será que ele terra-fogo? Casual, cara. Chama o cara de lerdão, burro. É preto. Tchau.